O que é que você vem fazer aqui? Vem sorrir, se divertir e zombar da minha dor O que é que você vem fazer aqui? Vem de perto conferir, se ainda sofro sem amor Você já fez parte de minha vida Agora vem pedir-me o que sobrou Esse homem que te amou tanto na vida Sofreu muito, mas enfim se libertou Chorei demais quando você foi embora Senti saudade e esperei você voltar Nunca pensei em sofrer tudo na vida E sem você um dia eu me acostumar Mas encontrei um alguém na minha vida Que me dá força e que me ama de verdade Sinto em dizer pra você minha querida O nosso amor não restou nem a saudade Chorei demais quando você foi embora Senti saudade e esperei você voltar Nunca pensei em sofrer tudo na vida E sem você um dia eu me acostumar Mas encontrei um dia eu me acostumar Mas encontrei um alguém na minha vida Que me dá força e que me ama de verdade Se te dizer pra você minha querida O nosso amor não restou nem a saudade O romance e as escondidas tem ternura e mais carinho As nossas recordações dormem no mesmo cantinho Amor, amor, paixão e paixão e paixão Amor, paixão e saudade andam no mesmo caminho Pare, telefone, pare Até o meu toca logo depois É um casal do outro lado da linha Ele quase que adivinha onde estava nós dois Meu celular estava perto do dela No mesmo instante começaram a nos chamar Neste momento a nossa lua de mel Naquele quarto de motel Não podia mais parar Pare, telefone, pare Logo agora vem chamar por nós Façam silêncio e deixem de tocar Que não queremos ouvir tua voz Façam silêncio e deixem de tocar Nós dois queremos é ficar a sós O romance e as escondidas tem ternura e mais carinho As nossas recordações dormem no mesmo cantinho Amor, paixão e paixão e paixão Amor, paixão e saudade andam no mesmo caminho Pare, telefone, pare Até o meu toca logo depois É um casal do outro lado da linha Ele quase que adivinha onde estava nós dois Meu celular estava perto do dela No mesmo instante começaram a nos chamar Neste momento a nossa lua de mel Naquele quarto de motel Não podia mais parar Pare, telefone, pare Logo agora vem chamar por nós Façam silêncio e deixem de tocar Que não queremos ouvir tua voz Façam silêncio e deixem de tocar Nós dois queremos é ficar a sós Música Quando a cidade dorme Eu estou a trabalhar Tenho que ficar atento Eu não posso cochilar Sempre no maior cuidado Qualquer vacilo pode ser fatal Porém meu pobre coração Vive triste e passa o mal Sou um vigilante apaixonado Pois não tenho do meu lado O amor que eu tanto sonhei Sou um vigilante apaixonado Simplesmente no passado Fui abandonado Sozinho fiquei Quando a cidade dorme Eu estou a trabalhar Tenho que ficar atento Eu não posso cochilar Sempre no maior cuidado Qualquer vacilo pode ser fatal Porém meu pobre coração Vive triste e passa o mal Sou um vigilante apaixonado Pois não tenho do meu lado O amor que eu tanto sonhei Sou um vigilante apaixonado Simplesmente no passado Fui abandonado Sozinho fiquei Sou um vigilante apaixonado Sou um vigilante apaixonado Pois não tenho do meu lado O amor que eu tanto sonhei Sou um vigilante apaixonado Sou um vigilante apaixonado Simplesmente no passado Simplesmente no passado Simplesmente no passado Fui abandonado Sozinho fiquei Sou um vigilante apaixonado Sou um vigilante apaixonado Pois não tenho do meu lado O amor que eu tanto sonhei Sou um vigilante apaixonado Simplesmente no passado Fui abandonado, sozinho fiquei Sou um vigilante apaixonado Me desculpe, meu bem Tudo que aconteceu Não foi apenas uma vingança Sem a tua ignorância O gofado não foi eu Me desculpe, meu bem Tudo que aconteceu Não foi apenas uma vingança Sem a tua ignorância O gofado não foi eu A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria No almoço e no jantar No café e no deitar Me tortura noite e dia A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria No almoço e no jantar E tu não é ninguém E não é nada Apeno uma mulher safada E assim pra mim não dá Me desculpe, meu bem Me desculpe, meu bem Tudo que aconteceu Não foi apenas uma vingança Sem a tua ignorância O gofado não foi eu Me desculpe, meu bem Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Não foi apenas uma vingança Sem a tua ignorância Sem a tua ignorância No gofado não foi eu A tua ausência me tortura A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria Eu não sinto alegria No café e no deitar E tortura noite e dia Eu não sinto alegria Quem és tu? Quem és tu? Para querer Mostra meu nome O coração De um pobre homem Você não pode Reencanar Quem és tu? Não é ninguém E não é nada Apeno a mulher Mulher safada E assim Pra mim não dá Quem és tu? Para querer Mostra meu nome Com o coração Longe dos olhos E perto Do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância Pra minha imaginação Enquanto vida Enquanto vida eu tiver De você eu serei As suas cartas Eu leio e releio Porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero meu Deus Como eu quero Essa mulher Comigo Como eu espero O momento Te verá chegando Choro Só de imaginar E peço Ao meu coração Água em ter firme Não pare Não me deixe na mão Quero meu Deus Como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais Dos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito Ser minha A mais bonita Das noites Despida Assim como a lua Te amar E dormir As suas cartas Eu leio e releio Eu leio e releio Por quê Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero meu Deus Como eu quero Essa mulher Comigo Como eu espero O momento De vê-la chegando Choro Choro Só de imaginar E peço Ao meu coração Água em ter firme Não pare Não me deixe Na mão Quero Meu Deus Como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais Dos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito Ser minha A mais bonita Das noites Despida Assim como a lua Te amar E dormir Desmague-me Na onda Me pega Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo Amor Vem Me faça sentir Do seu beijo Molhar o sabor Diga Eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só Passa Dessa noite A mais linda Pra que eu nunca Possa esquecer E eu vou Me entregar Corpo e alma Nos seus braços Eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor Me beija e me sufoque Amor, 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 amor Meu amor, amor, amor Meu amor, amor, amor Me abrace Amor, amor, amor Me entregar corpo e alma Me entregar corpo e alma Nos seus braços Eu quero morrer 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 Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque Me beija e me sufoque Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor Me beija e me sufoque Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Bebem e começam a chorar Fiz ao grande amor da minha vida Novamente aquela porta Que viu você sair Quer ver você entrar E o que vale a minha vida agora Se você vai partir Pra nunca mais voltar Pense, meu bem Mais um pouco Vem ficar perto de mim Esta noite eu preciso te amar Quando saio no meu carro por aí Eu chamo e ela não vem E tudo é nada sem você Preciso ter alguém Pago seja o que for Que guarde os meus segredos Onde morou o nosso amor Esta cidade é uma selva Emissoras Botequins, bares, boates e bodegas Os outros me desculpem É a mais linda do brega É a mais linda do brega Seu disco toca em todas as emissoras Botequins, bares, boates e bodegas Os outros me desculpem Os outros me desculpem Os outros me desculpem A franqueza A voz de Bartogalelo É a mais linda do brega Como se desculpem Eu gostei Não sei tudo Não sei como me desculpem Não sei como me desculpem Eu sei que você quer O Humano Não sei como me desculpem Não sei como me desculpa Não sei como me desculpem Tá bem guesses Não sei como khór E eu sim Outra solução, viver contigo será mal para nós dois Continuar esse rumo ser proibido, será castigo do que virá depois Se vou pra rua, você diz que te abandono, se fico em casa começamos a brigar O teu ciúme é a chave do conflito, então por isso é bem melhor nos separar Vou levar tudo que é meu se é que tenho, ficar sofrendo ao teu lado não convém Aquele beijo de amigo na despedida, está escrito na separação de bens Você se vai e eu procuro outro caminho, nasce distante e cada um faz o que quer Arranje outro, eu não vou ficar sozinho, mas não esqueça que já foi minha mulher Não é possível não ter outra solução, viver contigo será mal para nós dois Continuar esse rumo ser proibido, será castigo do que virá depois Se vou pra rua, você diz que te abandono, se fico em casa começamos a brigar O teu ciúme é a chave do conflito, então por isso é bem melhor nos separar Vou levar tudo que é meu se é que tenho, ficar sofrendo ao teu lado não convém Aquele beijo de amigo na despedida, está escrito na separação de bens Você se vai e eu procuro outro caminho, nasce distante e cada um faz o que quer Arranje outro, eu não vou ficar sozinho, mas não esqueça que já foi minha mulher Vou levar tudo que é meu se é que tenho, ficar sofrendo ao teu lado não convém Aquele beijo de amigo na despedida, está escrito na separação de bens Você se vai e eu procuro outro caminho, nasce distante e cada um faz o que quer Arranje outro, eu não vou ficar sozinho, mas não esqueça que já foi minha mulher Arranje outro, eu não vou ficar sozinho, mas não esqueça que já foi minha mulher Arranje outro, eu não vou ficar sozinho, mas não esqueça que já foi minha mulher Quando você foi embora, eu fui pedir a lua Arranje outro, eu não vou ficar sozinho, mas não esqueça que já foi minha mulher Meu amor, não se esqueça de mim E ouvindo toca-fita do meu carro, a última canção que você fez pra mim E dentro do busco, não consigo esqueça que já foi minha mulher E dentro do busco, não consigo esquecer Vou botar a placa de venda nessa casa, senão vou enlouquecer Só lembranças Só lembranças Só lembranças Daquelas férias na Índia Onde fomos passear Só lembranças Só lembranças Eu te peguei no praga Com o gaçom daquele bar Onde há meu ex-amor Vereste meu coração Ah, se eu fosse você, eu mudaria Eu não sou cachorro, não Onde há meu ex-amor Vereste meu coração Ah, se eu fosse você, eu mudaria Eu não sou cachorro, não Você é doida demais Mas não vou lhe dar o troco Porque de brega e de louco Todo mundo tem um pouco Você é doida demais Mas não vou lhe dar o troco Porque de brega e de louco Todo mundo tem um pouco PAPARAPA 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 Meu coração bate acelerado Apaixonado, abandonado Está magoado com a distância do meu amor Apaixonado, abandonado Está magoado com a distância do meu amor Ainda tenho a camisa toda suja de batom E o perfume importado que ela gosta de usar A sua blusa amarela ela deixou no sofá Foi uma noite de amor que o tempo não vai apagar A calcinha e o vestido só me fazem recordar O duelo de amor que mal pude começar A calcinha e o vestido só me fazem recordar O duelo de amor que ainda falta terminar Ainda tenho a camisa toda suja de batom E o perfume importado que ela gosta de usar A sua blusa amarela ela deixou no sofá Foi uma noite de amor que o tempo não vai apagar A calcinha e o vestido só me fazem recordar O duelo de amor que mal pude começar A calcinha e o vestido só me fazem recordar O duelo de amor que ainda falta terminar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar A calcinha e o vestido só me faz recordar Foi uma noite de amor que o tempo não vai apagar Ainda tenho a camisa toda suja de batom E o perfume importado que ela gosta de usar A sua blusa amarela ela deixou no sofá Vai sair o trem dos cornos, corram pra sua parada O pé de pano já saiu, sua mulher se divestiu, a cama já tá preparada Dá prontinha pra dormir, tá quentinha, pode ir como quem não sabe nada Dá prontinha pra dormir, tá quentinha, pode ir como quem não sabe nada É o primeiro trem que vai sair agora São nove horas na pracinha da estação Tome cuidado, nunca tome o trem errado, não Se chega cedo, dá de cara com o negão Tome cuidado, nunca tome o trem errado, não Se chega cedo, dá de cara com o negão Filho é santo Filho é santo O trem das dez vai sair nesse momento Seu maquinista leva o trem bem devagar Nele tem corno, branco, preto, pobre e barão Tem tanto corno que tem um na condução Nele tem corno, branco, preto, pobre e barão Tem tanto corno que tem um na condução Seu maquinista leva o trem bem devagar, não Seu maquinista leva o trem bem devagar, não Tem tanto corno que tem um na condução E aí sua mulher pede ao negão para dormir Vai sair o trem dos cornos Corra pra sua parada O pé de pano já saiu, sua mulher se divertiu A cama já tá preparada Dá a pontinha pra dormir, tá quentinha, pode ir Como quem não sabe nada É bucu, 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 é vai e vem É tanto corno no balanço desse trem É bucu, 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 é vai e vem É tanto corno no balanço desse trem É bucu, 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 é vai e vem É tanto corno no balanço desse trem É bucu, 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 vai e vem É tanto corno no balanço desse trem É Vucu Vucu, é vai e vem, é tanto corno no balanço desse trem É Vucu Vucu, é vai e vem, é tanto corno no balanço desse trem Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você com essa cara de comeu e não gostou Até que parece que o mundo desabou Não me olha assim porque eu não sou do inferno Não faça nossa vida hoje virar um inferno Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Você tá com raiva? Eu não, meu bem Você tá cansada? Eu não, meu bem Então me diga logo o que é que você tem Se for bom você me diga, se não for diga também Hoje viro essa mesa Se meu amor não vier Eu hoje só saio daqui Se for com essa mulher Eu hoje só saio daqui Se for com essa mulher Garçom me traga mais uma Ou duas se assim quiser Mas hoje eu só saio daqui Se for com essa mulher Eu sei quem ela me trai Sei também, isso não se faz Mas sempre eu perdoo ela Perdoa também o rapaz Mas sempre eu perdoo ela Perdoa também o rapaz Eu sou corno Sou corno de carteirinha Você é sempre o corno dela Ela vai sempre ser minha Eu sou corno Sou corno de carteirinha Você é sempre o corno dela Ela vai sempre ser minha Aguilher Ponte Aguilher Ponte Hoje viro essa mesa Se meu amor não vier Eu hoje só saio daqui Se for com essa mulher Eu hoje só saio daqui Se for com essa mulher Garçom me traga mais uma Ou duas se assim quiser Mas hoje eu só saio daqui Se for com essa mulher Eu sei quem ela me trai Sei também, isso não se faz Mas sempre eu perdoo ela Perdoa também o rapaz Eu sou corno Sou corno de carteirinha Vou ser sempre o corno dela Ela vai sempre ser minha Eu sou corno Sou corno de carteirinha Você é sempre o corno dela Ela vai sempre ser minha Eu sou corno Sou corno de carteirinha Você é sempre o corno dela Ela vai sempre ser minha Amigo, hoje estou deprimido Estou muito arrependido Por amar essa mulher Amigo, estou muito arrasado Muito eu tenho chorado Em saber que ela não me quer Amigo, estou muito arrasado Muito eu tenho chorado Em saber que ela não me quer Amigo, sente aqui comigo Me fale alguma coisa Pra me alegrar Amigo, estou sofrendo demais Sempre quando eu me apaixono Eu não sei me controlar Amigo, estou sofrendo demais Sempre quando eu me apaixono Eu não sei me controlar Amigo, estou sofrendo demais Amigo, não morra Amigo, não morra Por quem não lhe ama Já que eu me apaixone Já que ela te deixou Obrigado, não morra Obrigado, não morra Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Precisava muito desabafar Precisava muito desabafar com você De nada, meu amigo Amigo, não morra Amigo, não morra Olha, amigo é pra essas coisas Amigo, não morra Amigo, não morra Por quem não lhe ama Mais chorar Obrigado, amigo Obrigado, amigo De Fortaleza a Belém Pulei, rodei, dancei e me dei bem De Fortaleza a Belém Pulei, rodei, dancei e me dei bem Gosto do passo da menina Ela é gostosa, pura, venda linda E se essa coisa está difícil Deixe seu cantinho no frango de Recife No fio elétrico esquentei Ao som de uma guitarra Fiquei louco, eu tirei É nessa onda que eu vou Pular dançar em Salvador Segura, galera de Salvador Essa é pra você Na revista é claro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E Fortaleza a Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E Recife a Belém Se você quer ir, vamos junto nesse trem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E Fortaleza a Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E Recife a Belém Se você quer ir, vamos junto nesse trem Gosto do passo da menina E se essa coisa está difícil Deixe seu pedrinho no credo de Recife Gosto do passo da menina E se essa coisa está difícil Deixe seu pedrinho no credo de Recife Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De Fortaleza, Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De Recife, a Belém Se você quer ir, vamos junto nesse trem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De Fortaleza, Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De Recife, a Belém Se você quer ir, vamos junto nesse trem Vamos galera Se você está dividida Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito No seu coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Se meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Eu sigo Por meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças amarradas nos seus passos E que sem você não tem caminho, não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Porque saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho em si Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Porque saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho em si Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Eu tenho um sonho em minhas mãos Eu tenho um sonho em minhas mãos Eu tenho um sonho em minhas mãos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.